Eu fui no Jô, o Jô me adorava, fui no programa dele também, a galera não tem ideia de como aquilo era absurdo pra... Garantia de ingresso esgotado. Fui no Jô... Mas ele te conhecia de onde? Ele tinha te visto? Ele foi me ver na Terça Insana, você imagina também, meu ídolo, né? Você sabia o dia que ele tava lá? Claro, não tem como, você não sabia que o Jô não chegou. Ele usava branco, ele fazia questão, ele sentava, você entrava, você fazia... Não, E começaram, né? O Jô Soares tá aí, o Jô Soares tá aí. Que teatro é essa puta aí? O Miguel falava, ela tá aí, o Silvio de Abreu tá aí, o Silvio de Abreu tá aí, sabe? Tipo, pô, a Fernanda Montenegro, enfim, e aí ele me chamou pra ir no programa. Quando ele me chamou pra ir no programa dele a primeira vez, a entrevista, eu não vou ser modesto, foi muito boa. Eu nunca tive, poucas vezes eu tive tão nervoso na minha vida. Eu não tinha ideia que tava sendo engraçado na entrevista do Jô, minha boca inteira secou. É que eu nunca cheirei, mas se alguém assistisse, eu devia estar achando que eu tava trincado. Eu fiquei muito nervoso, e eu não tinha a menor ideia que tinha sido engraçado. E eu dei uma sorte, o programa do Jô já fazia muito sucesso, mas era a Copa do Mundo, no Japão. E aí era Brasil e Costa Rica, depois do programa do Jô. Teve um aumento de audiência, tipo, 300%. As pessoas esperando pra ver. Esperando, né? Já tava se aquecendo. E eu tava fazendo a terça, eu fui dormir, cara. Quando eu acordei, parecia que eu tinha, sei lá, ganhei o Oscar. E-mail, as pessoas ligando. Elogiando. Porra, foi uma loucura. E eu não tinha mesmo a ideia de que tinha sido engraçado, porque eu fiquei muito nervoso. Eu fui contando, eu tava assim, se eu olhar hoje em dia, eu tava assim, ó. Falando com o Jô, tipo, eu nunca tinha dado uma entrevista na minha vida. Eu tava solto, né? Não, não tinha. Até hoje eu tenho um pouco de vergonha, mas... Aquele dia foi... Realmente você não sabe que foi bom. E foi, eu vejo hoje. Eu lembro de você, de repente foi essa primeira mesmo que eu vi já. Puseram no YouTube, eu não sabia, não sei por até hoje, mas enfim. Puseram no YouTube. Negócio de YouTube, né? Porra, o cara que colocou deve tá rico. Porque tinha milhões de visualizações aí, entrevista e o Mico e tal. E aí também, galera... Aí tava na terça nessa época. Aí deu uma bombada e tal. E aí quando eu fiz a peça, o Jô era muito generoso. Eu liguei e falei, Jô, eu vou estrear meu solo agora. Isso um ano depois, um ano e meio. Porque se você puder falar da peça, o Jô falou, não, vem aqui. Quando que você imagina, cara, que você vai duas vezes no Jô Soares? Eu fui cinco. Mas quando que você imagina que você vai duas? É. Aí o cara me chamou, fiz uma entrevista excelente também. Essa já tava mais à vontade um pouco? Mais, mais, mais. A primeira foi uma tortura, cara. Eu não sei o que aconteceu. Sabe quando você sai? Você não sabe o que aconteceu. E as pessoas riram, mas eu não tenho imagem. Eu imagino que aquele negócio que... O que que aconteceu? Não, foi bom, foi muito bom. Eu achava engraçado. Eu tava falando umas... Família fica puta, porque eu entreguei umas cagadas de família, tipo assim. É, tia que dá presente, sabonete de presente. Meu tio que foi assaltado e o que tinha na sacola era um cachorro morto. O quê? Meu tio foi desovar um cachorro numa comunidade. E eu tão nervoso que eu contei essa história no Jô. Porque isso acontece no Jô, você conta umas merda. E o cara vai roubar com aquela sacola. Minha tia falou, filha, vou morrer, que o Sheik morreu. Meu tio, deixa que eu levo o Sheik embora. Não rolou no jornal, pôs uma porra numa sacola, parou numa favela, desceu, tá descendo. Os caras... É, tio, eu passo mais. Saiu correndo, o cachorro morto nessa porra da sacola. Poxa, os caras abrindo depois. Não rolado no jornal, o Sheik, cara. Bom, eu contei a história que minha avó foi assaltada. Que assaltaram, ela tava de dentadura. Ela foi levar a dentadura pra colar no protético. E minha avó não se incomodou, mas me assistiu. E é ridícula a história. Minha avó foi, tadinha, consertar a dentadura numa bolsinha. Ela pôs a dentadura na outra bolsa. O cara passou, pá, pegou a dentadura. Ela, ai, minha dentadura, tal. Aí ligou pro meu tio, que era dentista. Ai, me roubaram a dentadura. Aí, telefone sem fio. Jogaram a Lola no chão e roubaram a dentadura da boca dela. Porque daí começa o drama. E aí começa a aumentar. É, eu contei coisas horríveis no Jô. E o Jô tinha sempre um efeito ressaca. Como assim? Qualquer coisa que você contasse lá reverberava muito. Ah, sim. Essas pessoas apareciam. Sim. E te xingavam. Porque, sei lá, sabe o cara da escola que fez uma sacanagem? Que daí é o seu filho da puta que você foi contar a história do Jô. É tipo, a tia chateada. Tinha isso, tia. Por que você foi falar isso do Jô? Tem uma tia que me ligava semanalmente. Falava, vou te contar um negócio. Você não vai contar isso no Jô. Eu falo, tia, você acha que eu vou no Jô toda semana? Uma tia pernambucana que conta as coisas mais absurdas no mundo. Ela fala assim, ai filho, morreu, morreu. Ela fala, tiraram com a pá. Ela termina assim, morreu atropelado. Foi atropelado, veio um ônibus. Aí ela demora, mas morreu. Como assim morreu? O ônibus pegou, tiraram com a pá. E ela fala sério, eu dou risada. Ela fala, você é doente. Você é doente. Aí, enfim. Então o Jô tinha esse efeito. Jô tinha esse efeito. E aí, enfim.